Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é falar um pouco da biomecânica da respiração, para que você possa entender exatamente como um expert em ATM deve entender. Um conteúdo de alto nível para lhe conduzir a resultados rápidos e consistentes. Como é que funciona? A gente tem um primeiro mecanismo. Primeiro mecanismo são das musculaturas primárias, os músculos primários. Os músculos primários da respiração. Quem é o músculo primário da respiração? Comenta aí. O diafragma, não é isso, gente? O diafragma é o principal músculo da respiração. E esse diafragma, no momento da inspiração, ele baixa a sua cúpula, gerando uma pressão negativa. E esta pressão negativa faz o ar entrar, expandindo os pulmões e a caixa torácica. E qual é o detalhe? É que esse diafragma, ele está inserido nas últimas costelas, lá atrás, nos pilares com a coluna lombar. Pilar direito diafragmático indo até L3, e o pilar esquerdo indo até L2. Dessa forma, nós temos tensões que dinamizam o gradil costal. E toda a estrutura muscular que está relacionada com o padrão respiratório, agora de forma secundária da respiração, tem uma função coadjuvante do movimento dessas costelas, para auxiliar na mecânica respiratória. E os principais deles, né? Os principais são musculaturas acessórias do pescoço, né? Quais músculos do pescoço fazem parte da musculatura acessória da respiração? E olha que a gente já começa agora a trazer um pouco o padrão respiratório para a coluna cervical. Olha que a gente já começa a trazer esse padrão respiratório para a coluna cervical. E é esse raciocínio para aquecer você para a nossa jornada, que vai acontecer dia 2 a 6 de agosto, que eu quero que você tenha. Olha aí, a analda traz os escalenos. Os escalenos, eles vêm da região anterolateral e tensionam a partir da inserção na região de primeira e segunda costela. O ECOM também traz isso. E aí, ó, essa... Vamos fazer uma dinâmica agora? Agora, eu quero cada um de vocês fazendo 3 ciclos de respiração profunda, tá? Quem quer dinâmica, faz aí a dinâmica comigo. Quem quer dinâmica, faz uma dinâmica comigo. Tá? Mas aí eu vou explicar essa dinâmica para a gente já começar a biomecânica direitinho. Escreve aí, quero dinâmica. Hashtag quero dinâmica. Para que você entenda na essência como funciona isso e como vai interferir no seu sistema estomato-alguinato, tá? E a primeira coisa, para quem quer fazer essa dinâmica, quem quer crescer no atendimento dos seus pacientes, precisa sentir. Sentir na pele, tá? E é isso que eu vou ensinar agora e vou trazer clareza dentro da jornada, tá? Para que você possa construir esse raciocínio clínico e não sentir falta de nenhum conhecimento para poder ter seus resultados, tá? E aí, ó, gente, presta muita atenção. Se você quer realizar um movimento de extensão cervical, façam isso. Extensão cervical. Não sei vocês, mas eu sinto essa musculatura tensa aqui, certo? Agora, eu quero que vocês façam uma inspiração, tá? Uma inspiração da forma que você quiser. Façam uma inspiração. Agora, você para e faz o movimento novamente. Mantendo a apneia no ponto máximo de inspiração. Façam aí. Inspira, prende e levanta. Da forma que você está fazendo, esse movimento piora ou ele melhora? Fala aqui para mim. Ele piora ou ele melhora? Essa dinâmica é super importante para você evoluir no seu raciocínio clínico. Porque você, sentindo em você, você consegue entender como é rápida a melhora se você sabe onde agir no paciente. Olha, o Reis Assis fala que melhora. Muito bom. Melhora. A Cíntia já fala que piora, tá? A Cíntia já fala que piora. A Nalda fala que melhora. Mauri fala que piora. Existem dois pontos importantes. Quem piora, possivelmente, está utilizando muito a musculatura acessória. porque aí, tensiona e essa tensão fica limitando o movimento da cervical e o movimento da mandíbula. Pega essa sacada aí. Que a gente vai construir o raciocínio clínico a partir de agora. Nessa biomecânica. E quem faz mantendo o padrão respiratório dentro de uma tendência de normalidade onde o diafragma expande o tórax e faz o movimento isso fica mais fácil. Agora eu quero fazer a dinâmica literalmente só com o diafragma para você entender isso. Inspira só com o diafragma expande o tórax e mantém e faz o movimento. E faz o movimento. Veja o quanto de melhora de amplitude. Até para quem teve uma melhora veja que se focar bem no diafragma na mobilização do diafragma você ainda tem uma melhora neste padrão. façam novamente e tentem sentir esta melhora. É exatamente isso que eu quero ensinar para vocês hoje a entender como o sistema estomatognático deve ser entendido e a partir desse entendimento você conquistar resultados incríveis com o seu paciente. Olha aí. melhorou mais melhora mais ainda gente Mauri Amaral que ficou tonta Cíntia façam esse padrão que vocês vão ver diafragma focado melhora e é essa biomecânica que eu quero que você entenda e você precisa ter acesso a esse conteúdo para poder tratar o seu paciente e melhorar os seus resultados e essa relação tão clara eu garanto que você nunca vai ter visto antes porque eu quero integrar de forma específica tá e dentro dessa perspectiva o que é que a gente traz ó tem o diafragma aqui a cúpula diafragmática e o coração fica nessa região acima do diafragma de um lado na frente do outro tem o gradil costal esse diafragma ele se conecta ao gradil costal e ao coração daqui do coração aí tem os os ligamentos né externo pericárdio inferior tá freno pericárdio externo pericárdio superior e externa e vértebro pericárdio que vem posterior para a coluna o que eu quero dizer com isso que quando o diafragma não trabalha o tórax assume essa posição de retração ligamentar internamente no mediastino e essa retração ligamentar internamente no mediastino vai trazer você para uma postura de enrolamento afundamento do tórax e hipercifose e essa tensão vai trazer a cabeça e o pescoço mais para a frente se a gente for observar agora presta atenção as pessoas que sentiram dentro da dinâmica uma tensão maior na primeira vez elas têm uma postura mais de anteriorização de cabeça e enrolamento dos ombros afundamento do gradil costal concorda isso concordam comigo quem sentiu a queixa vai entender esse enrolamento essa anteriorização da cabeça olha aí sente assim tá e essa alteração biomecânica faz com que músculos acessórios como as musculaturas intercostais por exemplo se sobrecarreguem possam sofrer com dores e essas dores estarem associadas e essas dores estarem associadas com dores cervicais sistema estomatognático desequilíbrios e tensões crânio cervicais daí muitas vezes se necessário você ter o raciocínio clínico avançado para poder eliminar do seu paciente já no primeiro atendimento e é muito bom quando a gente constrói esse raciocínio clínico com você e coloca você em outro nível de qualidade de atendimento e coloca você literalmente para você ter o seu resultado mais rápido porque você vai começar a entender a causa disso e agora presta muita atenção porque Randy só existe essa ligação mecânica entre o diafragma e o sistema estomatognático não a resposta é não o diafragma ele se conecta ao sistema estomatognático e a cervical literalmente pelas suas relações neurológicas a relação neurofisiológica do diafragma com o sistema estomatognático está associado com as suas raízes de inervação presta atenção gente que poucas pessoas falam nisso e isso determina literalmente aquilo que você vai abordar no seu paciente e ninguém fala isso para você e eu quero que você construa essa mentalidade de resultado para sentir na pele isso para sentir como isso evolui tá e no final eu vou dar estratégia um pouco para você avaliar isso e poder até entender quando tem relação de fato ou não tá e aí nós temos na coluna cervical nível de C3 C4 e C5 tá o nervo frênico o nervo frênico é a principal inervação do diafragma tá e dentro dessa perspectiva você precisa entender que alterações de sobrecargas desses músculos respiratórios acessórios vai interferir diretamente na mecânica vertebral interferir na passagem desse frênico à direita e desse frênico à esquerda que vai enervar todo o padrão respiratório e dentro dessa dinâmica tá e dentro dessa dinâmica a gente precisa entender o seguinte tá que esses músculos quando são muito ativados ou você tem uma sobrecarga nessa região e tenta compensar algumas dores podem acontecer e essas dores podem ser na costela na região do manubro do externo na mandíbula porque você tensiona e tenta compensar alguma alteração pra poder fazer movimento normal e esse movimento dentro da normalidade ele é sofrido ele sobrecarrega demais e dentro dessa sobrecarga muito intensa faço que essas raízes alterem essa entrada torácica que olha pra mim aqui que mexe durante o padrão respiratório e aí se eu tenho meu sistema estomatognático sofrendo interferência direto pelos escalenos tá pelos escalenos eu vou ter de forma sinérgica os músculos supra e infra e óidos sendo afetados e aí você começa a integrar coluna cervical e a região inferior tá claro pra vocês gente eu gosto de trazer clareza gosto de trazer um raciocínio clínico pra que você pare de se sentir assim incapaz de atender o paciente pra que você pare pra que você pare dessa sensação de ah meu Deus eu não sei isso ah meu Deus por onde eu começo e eu quero que você tenha comece a construir isso e durante a jornada do dia 2 a 6 você comece a a massificar condensar isso tá a começar a entrar a sentir o que é ser um profissional da elite da ATM ah Randy por que a elite da ATM porque são profissionais que conseguem fazer resultados extremamente elitizado o que é elitizado algo que ninguém faz afinal eliminar todo paciente já no primeiro atendimento é fácil todo mundo faz é fácil pessoal fala aí é fácil não mas ontem eu entrevistei a a nossa colega Simone hoje pela manhã o Márcio terça-feira eu falei com a Glaucia todos os profissionais que utilizam a minha metodologia e conseguem fazer isso e eu quero que aqui nessa live você consiga construir por que? porque você consegue conquistar mais resultados em menos atendimentos você consegue construir o raciocínio clínico direto tá você consegue construir esse raciocínio clínico direto para eliminar a dor da TM de forma rápida tá de forma rápida e como eu construí isso como eu construí esse raciocínio e eu quero deixar a dica aqui para você construir também primeira coisa foi ficando inconformado com os resultados logo que eu me formei dos meus pacientes algo que sempre me deixava inconformado é o paciente chegar no meu consultório e eu não saber por onde começar isso aconteceu diversas vezes assim que eu me formei porque não sei vocês mas eu eu tive poucas aulas de ATM eu tive poucas aulas que me desse clareza de o que fazer com o paciente de ATM o que conseguir aplicar no paciente de ATM para poder gerar o resultado que ele precisa e isso foi me fazendo cada dia mais é ficar inconformado ficar um pouco até frustrado e aí eu tomei eu só tinha duas decisões ou continuar me lamentando e colocando a culpa na faculdade nos outros ou tomar a decisão e correr atrás então foi quando eu fiquei obcecado em construir resultado em construir resultado não eu quero mais o paciente ah estou 50% melhor não ah estou 70% melhor opa já está melhor mas pode ser mais eu via que tinha lacuna via que tinha lacuna e ia construindo esse raciocínio clínico construindo até chegar dentro dessa perspectiva o paciente doutor o que o senhor fez eu estou sem dor ah tocar e dizer eu estou sem esse incômodo eu comecei a construir isso a partir desse momento de um sentimento de frustração né não sei vocês mas as minhas grandes vitórias na vida vieram de uma dificuldade onde eu tomei aquilo como um gatilho de realmente correr atrás e fazer acontecer tá e esse foi mais um caso então essa minha dificuldade me fez crescer e está hoje aqui com mais de 400 alunos e pacientes e resultados em cima de resultados nesse sentido como a gente falou hoje ontem antes de ontem e dentro dessa desses pontos de avaliação eu quero trazer a primeira coisa pra você Randy qual o primeiro ponto a avaliar e a conectar entre o paciente de ATM e alteração respiratória primeiro ele precisa ter queixa associado com o sistema estomatognático ele precisa ter queixa associada com ATM ok e partindo disso você vai tentar perceber na respiração profunda dele como isso ocorre se ele faz ou se ele faz mantendo aqui relaxado se ele faz um padrão respiratório com muita atenção nessa região ele tem uma tensão diafragmática que impede que ele faça o abaixamento e a incursão diafragmática para poder dinamizar o tórax e aí ó e aí fica leve não tem sobrecarga crânio cervical não tem surgimento do sintoma não tem compressão nervosa na passagem do nervo frênico não tem compressão nervosa nervosa entre o desfiladeiro torácico e esses músculos não tem sobrecarga entre os supra e infrayóidos não tem ó tensão crânio cervical compressão crânio cervical não tem consequentemente não há compressão na passagem do nervo hipoglosso tá aqui canal do hipoglosso canal do hipoglosso saída do hipoglosso se o hipoglosso por tensão é comprimido eu tenho músculos supra infrayóidos e de língua comprometidos caraca gente quem gostou tá entendendo bota aí o caraca que sensacional comenta aí gente comenta aí eu quero que vocês comecem a evoluir não dá mais pra gente se manter estagnado e tendo os resultados que a gente tem ontem eu falei com a Simone e você pode ver na íntegra ontem eu conversei com ela você pode ver na íntegra que eu deixei a live lá salva ela falou Randy 23 anos de formada atender com a sua metodologia hoje tem sido um dos grandes momentos de felicidade da minha vida porque o tratamento ortodôntico ela é dentista ele é demorado e eu sou ansiosa eu sentia falta de resultado um pouco mais rápido e essa minha ansiedade me deixava um pouco frustrada dentro do tratamento e aí o tratamento ortodôntico o tratamento odontológico não dava não supria ela emocionalmente e fazer com que o paciente dela fique sem dor de forma rápida fez com que ela voltasse a ter alegria na vida profissional veja o quanto isso é impactante e aí quando você tem acesso a esse conhecimento esse primeiro ponto que eu passei pra você avaliar se o padrão respiratório tem tensão a nível dos músculos acessórios ou não e se ele faz uma manobra de vassalva por exemplo a tendência é que essa região fique gritando gritando e deixa eu dar só uma dica pra você anota aí que isso é conhecimento de rodapé de livro tá e que não chega nem aos pés porque você vai aprender dentro da jornada onde eu vou desenhar mostrar anatomia fazer seguir tá é de forma consistente pra que você não tenha né dificuldade nenhuma pra conquistar pacientes pra que sua agenda realmente cresça pra que você tenha a segurança necessária pra atender esse tipo de paciente e entre né nesse novo mercado pra quem não atende paciente de ATM e talvez você não saiba mas o número tem crescido assustadoramente de pacientes os meus alunos falam direto isso comigo tem crescido muito a quantidade de pacientes à procura de tratamento e você tem que estar preparado tá a primeira coisa quando a gente tem tensionamentos a nível de diafragma a gente tem uma coisa denominada de dor referida a dor referida que faz com que a musculatura fique tensa que o tônus muscular fique alterado que exista comprometimentos em áreas à distância e essas áreas à distância elas precisam ser bem analisadas e quando a gente fala de padrão respiratório quando a gente fala de diafragma a gente fala de dor referida em ombro e coluna cervical e músculos cervicais tá e músculos cervicais tá isso faz a gente confundir o diagnóstico do paciente e confundindo o diagnóstico do paciente você começa a ter problemas nesse sentido a fazer com que o paciente fique cronicamente com a dor porque você está errando você está errando no diagnóstico você está sendo levado a tratar o sintoma e você não pode tratar o sintoma você não pode tratar você tem que oferecer resultado rápido e duradouro ao paciente pra poder ser reconhecido pelo seu trabalho com o raciocínio clínico direto integrando órgãos e sistemas sistema estomato e nático respiratório tá e aí eu quero evoluir um pouco mais no raciocínio com vocês tá que é o seguinte essa é uma verdadeira oportunidade profissional pra você uma vez que a quantidade de pacientes estão aumentando a cada dia e o segundo ponto que você precisa avaliar dentro da dinâmica né de ATM respiração e eu volto e eu volto pro primeiro ponto tem que existir um sintoma associado a isso tá o segundo ponto é como está especificamente a mobilidade da coluna cervical e aí você pode perceber através de simples movimentos a lateral 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 inclinação lateral a movimentação anterior posterior a extensão e a flexão por que Randy? porque esta mobilidade cervical lembra que eu falei do nervo frênico que tá ali associado com a inervação do diafragma este nervo frênico se eu tenho compressão e déficit de mobilidade na cervical ela precisa ser restaurada na coluna cervical precisa ser estar melhor tá e dentro dessa perspectiva você precisa entender cada ponto que ao liberar as conexões neurofisiológicas você consegue melhorar a condutibilidade nervosa e fazer com que o seu paciente conquiste mais resultado entende e fazer com que o seu paciente chegue a um padrão de não sobrecarga neurofisiológica e aí o diafragma começa a respirar fazer você respirar respirar quem tem dificuldade de respirar pelo diafragma fala aí pra mim quem tem dificuldade em respirar pelo diafragma fala aí pra mim quero fazer uma dinâmica aqui com vocês bem legal bem legal bem legal bem legal tá quem tem dificuldade fala aí pra mim quero ver de vocês tá vocês me dizendo a gente já vai construindo uma dinâmica aqui pra participar com vocês com vocês tá porque isso faz total diferença no seu resultado com o paciente quando você sente isso que você vai ter essa dinâmica olha aí Mauri Amaral a respiração com o diafragma movimentando bem o abdômen eu possivelmente quero aí uma atenção de você possivelmente a região suboccipital ó quando você apoia e comprime deve ser bem dolorosa consequentemente ó tensão desses moços deve ser bem dolorido consequentemente tensões nessa região deve ser bem dolorido e aí onde é que eu quero chegar com isso é que ao restaurar a função cervical você consegue diminuir isso e melhorar o padrão respiratório e aí ó pra quem tem dificuldade tá quem falou foi só a Mauri Amaral e eu vou conduzir através dela já que ninguém passou essa dinâmica aqui olha muitas dores na cabeça então quando você vai trazer pro seu paciente veja essa dinâmica você tem que ver qual é o nível cervical por exemplo C3 C4 C5 é o nível do ângulo da mandíbula C3 C4 C5 o que é que eu quero de vocês que você a nível do ângulo da mandíbula encontre a vértebra cervical a nível do ângulo da mandíbula encontre a vértebra cervical e a partir daí ó mobilize pra um lado e pro outro com o seu polegar mobilizando a vértebra de um lado do outro de um lado do outro quando sentir que tem um ponto de restrição você fica só mobilizando assim veja essa dinâmica viu Maurício vocês aí pra melhorar essa dinâmica pra um lado pro outro e aí ó no meu caso tem restrição nesse lado aí o meu polegar vai ó fazendo a mobilização e agora um pouco mais abaixo pra área de C5 ok e agora a cabecinha pra frente pra trás pra frente pra trás pra frente pra trás pra frente pra trás quando você faz isso você melhora a neurofisiologia e aí você agora vai perceber o padrão respiratório agora tente respirar um pouco dentro da normalidade mexendo esse tórax quando você faz isso parece que após essa mobilização o diafragma relaxa ele flui melhor o que eu quero dizer com isso é que detalhes geram resultado agora detalhes simples como eu tô falando aqui são capazes de levar você a grandes resultados justamente porque a gente precisa conectar onde está a verdadeira causa do problema olha aí Mauri mais espaço tá veja só mais espaço gera mais dinâmica e aí eu melhoro a conexão neurofisiológica tá e entender isso é uma verdadeira oportunidade para você conquistar pacientes e avaliar criteriosamente essa dinâmica então isso é um segundo ponto extremamente importante para você avaliar e integrar a anatomia a função biomecânica corporal e fazer o resultado acelerar fazer o resultado acelerar e você deve investir tempo nesse estudo você deve investir tempo para conquistar esse entendimento porque isso vai determinar o seu resultado veja aí família de dentista respirei mais suave caraca então quando você busca esse equilíbrio neurofisiológico e integração entre os sistemas você traz esse ponto e não sei se você sabe mas várias evidências científicas já trazem a apneia do sono associada com disfunção de ATM disfunção do sistema estomatognático por quê? porque essa cadeia anterior até chegar a língua laringe está comprometida tensionada e quando você trabalha essa porção cervical hipoglosso você libera a neurofisiologia de músculos associados com a cervical supra e infreióidos também trazendo a melhora dinâmica de gradil costal e uma melhora dinâmica funcional desse diafragma juntamente com esse gradil costal e a partir daí você vai fluir você vai conduzir o seu paciente a um ambiente mais favorável para a função mastigatória para a função oral para o equilíbrio do sistema estomatognático Arland como assim? só com isso? sim porque talvez você não esteja atento a algum detalhe muitos músculos eles têm uma predisposição de um lado ser mais tenso do que o outro imagina que eu tenha nessa cadeia muscular meus músculos à esquerda mais tensos do que à direita o que é que vai acontecer com a minha mandíbula se eu tenho uma tensão mais de um lado do que o outro existe uma tendência de desvio mais para um lado do que para o outro um déficit proprioceptivo e funcional que não trouxeram para você essa clareza e para você corrigir essa musculatura você tem que entender esses trilhos anatômicos e funcionais que geram esses problemas e aí no dia 2 a 6 de agosto agora a gente vai fazer a jornada para ali conduzir nesse passo a passo e lhe dar a clareza de como você pode eliminar a dor do seu paciente de forma a construir o raciocínio e o seu diagnóstico mais assertivo para ter a escolha da melhor técnica de tratamento que eu quero que você tenha a melhor técnica mas a partir do melhor diagnóstico da melhor avaliação para você construir todo esse processo você construir essa dinâmica porque se não for hoje isso que a gente está fazendo você não vai sair da estagnação no paciente de ATM não tem ninguém hoje que faça isso a gente está sendo pioneiro no movimento da elite da ATM uma elite de profissional que está crescendo cada dia mais e gerando resultados acima da expectativa resultado de expert aquele acima da média e vai chegar o momento eu até falo para os meus alunos vocês não vão vocês não perdem por esperar vai chegar o momento que se alguém quer atender paciente de ATM com segurança sem medo de deixar o paciente com dor ele vai procurar a gente ele vai procurar essa metodologia por quê? porque a gente ensina você a fugir do tradicional que não gera resultado isso todos sabem que o paciente de bruxismo fica 10, 15, 20 anos com bruxismo que o paciente de estalido fica anos com estalido né e essa construção desse padrão que você precisa ter para de fato o seu paciente progredir né e de forma específica tem outros momentos que o meu paciente pode ter esse problema tem quem conhece alguém que tem asma quem conhece alguém que tem asma ou que já teve asma que tem um tórax pectus escarvato quem conhece alguém aí observe que muitos pacientes com histórico de problemas respiratórios eles podem não ter sintomas e aí o que acontece veja só isso que eu tô querendo dizer ele tem uma predisposição ele tem fáceas já tensionadas ele tem músculos já encurtados ele tem dificuldade no padrão respiratório ele tem ligamentos que interferem na cervical e na mecânica funcional e aí o que que acontece gente quando isso tudo está relacionado a neurofisiologia dessa região está já trabalhando em no negativo no vermelho mas ele não tem sintoma não tem dor tá não apareceu com dor porque a dor é apenas o sinal de alerta o extremo e aí é que acontece ele começa a trabalhar num banco nível de estresse altíssimo tem alguém da família com problemas tem um estresse altíssimo tem problemas pessoas pessoais tem um estresse altíssimo a capacidade neurofisiológica dessa pessoa não dá vazão não tem condição de responder aos desequilíbrios que ele já está lá compensado e mais o estresse aumento da simpaticotonia de adrenalina o músculo já está tenso como é que vai ter uma vasoconstrição diminuição de vasos sanguíneos em um músculo que já está sofrendo começa a ser doloroso começa a chegar o sofrimento e este sofrimento vai fazer de fato o bruxismo as dores ficarem intensas está claro para você gente está claro aí então é preciso entender onde está a causa do problema a base do processo para poder melhorar a dor do paciente é preciso você saber fluir isso conduzir de forma específica para poder você ter o seu paciente sem dor de forma rápida e consistente a respiração ela vai além e com a ATM ela altera a postura ela altera a posição de cintura escapular gera tensão de laringe faringe músculos supraenferióides que alteram a posição do paciente e você precisa investir tempo em conhecimentos que geram resultado já chega de investir tempo naquilo que não dá mais resultado eu mesmo não sei vocês tá eu já fiz vários cursos onde eu fui para o final de semana presencial e era melhor ter ficado em casa porque de fato não gerava resultado ah era bom trazer uma novidade tá legal massa mas resultado que é bom nada e a minha indignação e o meu a minha motivação é sempre essa é parar de profissionais deixarem de ser frustrados perderem tempo de avaliação perderem pacientes no início da minha carreira eu lembro disso bem eu perdi uma família de pacientes porque não consegui resultado e talvez você saiba e já tenha perdido não sei se algum de vocês já perderam o paciente ah vou procurar outra pessoa tá doutor não melhorei tanto vou ver se eu consigo fazer outro tipo de tratamento porque você não conseguiu dar resultado e isso mexeu muito comigo e eu fui atrás com todas as forças e prometi a mim mesmo que eu não ia ser mais rejeitado dessa forma do ponto de vista profissional e é impressionante como como isso vem vem fazendo a coisa acontecer a Jeane pergunta aqui sequela do covid também pode lógico que também pode lógico é toda essa base neurofisiológica que eu trago questão pulmonar dos ligamentos existem ligamentos da pleura vértebros pleurais vértebro transverso vértebro costal costo vertebral que é da costela para a vértebra que estão ali tensionando e desequilibrando o sistema estomatognático desequilibrando fortemente isso e você precisa guiar o seu tratamento naquilo que gera resultado fazendo testes específicos que é como o Márcio falou ele até entrou aqui não sei se o Márcio ainda está aí acho que não o Márcio falou e você pode assistir a live dele que eu deixei de hoje de manhã Randy o mais impressionante é que você traz ciência e você faz com que a gente tenha testes específicos para poder com segurança trabalhar no paciente e com segurança obter resultados e com segurança utilizar um raciocínio clínico para gerar resultados impactantes impactantes isso gera melhora clínica e na qualidade de vida não sei se você viu também a live de ontem com a Simone que eu já falei também está lá gravada extremamente impressionante como isso conecta e muda a realidade profissional ela mudou a realidade dentro da própria casa dela onde tem três filhos dentistas com essa nossa metodologia impressionante tá gente gente Deus abençoe a todos tchau tchau tudo de bom valeu a todos tchau 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 tchau